Pois bem, para falar sobre as chuvas, o que elas provocam de benefício, mas também de prejuízo, estamos aqui com o Zuclo, engenheiro agrônomo. Zuclo, as chuvas são bem-vindas, né? Porém, para algumas culturas, para outras já não, né? É, a chuva é o principal componente da boa produtividade e da boa colheita. Porém, para quem produz a hortaliça, que são os legumes e as verduras, em céu aberto, ela não é muito favorável, principalmente no verão, né? Que essas plantas são plantas que têm uma característica diferente, Luiz. Além de ser sensíveis ao fotoperíodo, ou seja, elas precisam de um número de horas de luz para florescer. Como a folhosa ou a verdura a gente come a folha, a gente tem um período de folha menor, ela já frutifica. Portanto, quando a gente tem um período de número de horas muito grande, como é o verão, elas florescem antes e a gente perde na produtividade. Além do que a chuva em excesso, causa muita doença, é um fator, assim, favorável para o aumento de pragas e doenças. E também na qualidade, elas ficam mais amareladas, perde folha. Tem a questão, por exemplo, do manuseio que não dá para o Wesley trabalhar direito como ele precisaria, fazer o manejo, fazer a aeração, né? Passar o implemento, tirar o bato. E tem a questão da logística também, que a colheita e o transporte ficam muito prejudicados por causa da chuva, que principalmente em janeiro é o maior incidente. E por consequência, o preço das verduras também sobe, né? É, a gente vai ver, por exemplo, no SEASA de São Paulo, Campinas, eles estão agora com a entrega muito reduzida, em função exatamente da chuva, né? Porque a maior incidência de chuvas, como a gente falou, é prejudicial à qualidade e à quantidade. E entra menos, a oferta do legume e da verdura cai, consequentemente o preço também aumenta, né? Bom, você falou no Wesley, vamos apresentá-lo, né? Ele trabalha aqui nessa horta, que fica aqui na área rural de Matão, e também numa outra horta que fica na área urbana. Toma conta de duas hortas, né, Wesley? Sim, isso, é isso mesmo. Então, aí, com essa época agora, assim, de janeiro a fevereiro, é, para as hortas são desse jeito mesmo, é, vem muitas pragas, chuva, sol muito quente, aí é na onde que a verdura, igual o Zuclo falou, perde a qualidade, aí é na onde que, igual hoje, eu estou batendo terra, aí eu não sei se à tarde pode vir chuva, chuva muito forte, aí eu posso perder o meu serviço, pode perder a muda, pode perder o calcário que foi jogado na terra. Esse rame, ele é meio complicado, né? Porque tem muitas pessoas que, tipo assim, acham que é só plantar e a gente colher, mas não, se fosse pela gente ia ter direto, então a gente pede, assim, que tenha um pouco de paciência, né, porque toda época do ano, apesar que todos os anos que vão passando, vai cada vez piorando mais, devido a temperaturas, chuvas. Esse ano, particularmente, a horta do centro lá está praticamente vazia, né? Sim, está vazia, porque lá foi a que afetou mais. Lá afetou a doença mais que aqui. Também excesso de água. Isso, muita água, aí é na onde que começa a apodrecer a verdura, desde a raiz até a folha. Então, tipo assim, chove, vamos por uma semana, aí depois só de um dia de sol que abre, é na onde que já vem apodrecendo de baixo para cima e ela morre. Quer dizer, o consumidor que está lá na mesa ou no supermercado, né, ele não faz ideia do que ocorre até essa verdura chegar na mesa dele, né? Sim, e também tem o sol, que nem nessa época aqui, o sol, ele é muito forte. Então, aí é na onde que a gente tem que aguar, a verdura, ela vai murchar, né, com o sol. A gente aga, ela volta. Aí isso vai se repetindo, é na onde que ela não para daquilo. Aí ela fica daquele mesmo tamanho, ela não tem força para desenvolver, aí é isso. Bom, Wesley é novo, né, ainda, mas já tem 10 anos de experiência. Fala com propriedade desse assunto, né, Wesley? Sim, é que nem tem o Davi, tem a Sueli, os dois me ensinou muito e eu abracei com as duas mãos. E é na onde que eu gosto de trabalhar com isso. Você não faria outra coisa? Não, o meu negócio é campo, gosto de trabalhar no campo. Aqui, Wesley, quem está vendo a guia agora, está tudo verdinho, bonitinho, né, mas a quantidade de verdura estragada que foi prejudicada, você já retirou aqui, né? Sim, sim, é finalzinho de semana passada, de quinta a sexta, nós fizemos a limpeza, né, porque não podem deixar as verduras com praga ali, porque senão contamina o solo. Aí é na onde que a gente tem que tratar do solo tudo de novo, é na onde que demora mais tempo. Então, aí, sempre quando tem praga, a gente tem que retirar da horta e jogar fora, para não vir a praga. E ainda corre risco de trabalhar o dia todo e perder o serviço à noite por causa de chuva forte. Isso, é isso mesmo. Bom, conversamos com o Wesley, né, o Zuclo? Está aprovada aí a administração das duas hortas sob responsabilidade do Wesley? Sim, claro, o Wesley é um menino muito ativo, muito prestativo, trabalha bem, e você vê, a horta é uma área de cultivo pequena, porém o serviço é muito intenso, né, Wesley? Você vê que meia dúzia de canteiro dá um trabalho danado, porque você tem que estar praticamente diariamente em cima, removendo erva daninha, cuidando de praga, né, Wesley? Você vai fazendo aeração, escarificando o solo, mudando, transplantando, então a horta é, sim, é de um trabalho intenso e diário, né? Não é porque é pequena, não que o trabalho é pequeno, o trabalho realmente é grande, né? De segunda a domingo. É de segunda a domingo, e além de depois a gente tem a colheita e tem o transporte para levar, né? Zuclo, então qual seria a alternativa, né, para que os pequenos produtores não perdessem, assim, não tivessem tanto prejuízo? É, o maior desafio de quem produz horta, ou fruta e legumes a céu aberto, que no caso do Wesley, é a questão do que a gente falou do verão, que a maior incidência de praga, de doença, a insolação é muito alta, favorece doença, a qualidade cai e o custo aumenta. Uma das coisas que no Brasil está crescendo muito é o cultivo em estufa. Hoje o Brasil tem cerca de mais de 40 mil hectares em estufa. Há pouco tempo atrás a gente tinha 15 mil hectares. Isso está crescendo muito. Porque além de garantir o investimento, ou seja, você ter a colheita praticamente garantida, você tem uma qualidade e uma produtividade melhor, né? Então, assim, é cara, evidentemente, mas é uma solução para que garanta o investimento e é uma certeza de colheita farta e de boa qualidade. Mas a implementação delas na lavoura aqui não... nas hortas, né? Depende do investimento alto, né? É, o investimento em uma estufa não é barato. A gente tem estufas que são computadorizadas com irrigação inteligente, a insolação ela abre e fecha, dependendo da quantidade de sol que incide. Assim, elas são extremamente... Na região de Campinas, no cinturão verde de Campinas, a gente conhece ali estufas extremamente tecnificadas, né? Isso garante uma produção de alta qualidade, e não só com verduras, que nem alface, tem pimentão, tem pepino, tem repolho e estufas, né? E a tendência disso, Luiz, é crescer muito, porque cada vez mais o ambiente está ajudando mais o produtor, das plantas e dos animais. Então, o ambiente controlado vai crescer muito no Brasil.